Pois é, gente, eu senti na pele como que é a rotina de atletas, né? E esses aqui específicos estão treinando cada vez mais pesado para participarem do circuito que vai acontecer lá em Cacoal. Enquanto a competição não chega, os treinos continuam. Pois é, minha gente, joguei apenas cinco minutinhos e já foi o suficiente para eu ficar cansado. Agora imagina para o Newton Freire, que todo dia tira cerca de uma hora para treinar. É exatamente o que acontece. Ele é um dos atletas que vem se preparando para a competição. Atualmente ele mora em João Pessoa, mas está em Porto Velho só para participar do circuito. Eu jogo o circuito nacional, que é o brasileiro, onde estão as melhores duplas. Inclusive eu vim de Cuiabá agora, estava jogando lá, estava entre os 12 melhores do aberto, que é tipo uma categoria B, né, do circuito nacional. Aí vim para jogar com o Elton, o estadual, que aqui é da região. O Francisco joga vôlei há mais de 20 anos e faz dupla com o Newton, mas essa parceria não é de agora. A gente tem mais de 20 anos de vôleibol juntos e é uma parceria que deu fruto e muitos resultados em competições afora do Brasil, aqui dentro também, em outros estados. E é um atleta de muito nível. Não é à toa que está morando fora e representando o nosso estado hoje. Você acredita que vai ser uma competição difícil? Sim, tem 21 duplas escritas. Querendo ou não, Rondônia tem um potencial de vôleibol muito importante e de alto nível. Bom, vocês viram que a rotina de treino do Francisco e do Newton está bem intensa. E com a competição ainda mais próxima, a expectativa são as melhores. Mas estamos treinando firme para poder suprir e conseguir nossos objetivos, que é o lugar e o pódio. Começamos a treinar essa semana, mas já esticou um tempo atrás, a gente se conhece um pouco. E torcer para dar tudo certo, a gente jogar bem, mandar bem, conseguir atingir o topo mais alto do pódio. E torcer para dar tudo certo.